Olá pessoal, meu nome é Gerson Silva, sou o diretor da Benvenuti e da Gourmet Slim, sou especialista em alimentos funcionais e apaixonado pela gastronomia. Olá pessoal, eu sou o Lúcio Almena, eu sou médico, sou arquiteto e sou um curioso de gastronomia, sou apaixonado também pela arte de cozinhar. Muito legal a iniciativa da Terra TV de promover o encontro de pessoas da nossa sociedade, de Caruaru, que por trás dos empresários que são, também desempenham esse papel na cozinha. Serão receitas práticas, fáceis de fazer. A avaliação da apresentação também será feita pelo chefe Adenildo Batista, que dará sua nota para esquisito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma